E aí meu povo, bem vindo de volta a Elden Ring, estou aqui com a Elidia, estava evitando muito, mas está na hora de entrar no pântano e ver o que tem de ruim. Parece que tem uma construção, que eu posso ir. Muína dos... não, rua dos sábios. Ah! Chapéu do viajante, traje de viagem, mande umas besteiras... é, gostei. Calma, cavalinho. E aí essa é a primeira construção que foi, para a segunda. Você não morre não? Quer dizer... é, não morre. Funda de pedra. É a segunda, primeira, aqui acho que não tem nada. Só um ouro. Cajado de meteorito, se você for da paixão. Cajado de meteorito, se você for da paixão. Vamos dar aquelas flores gigantes. Vamos dar aquelas flores gigantes. Hmm... As para ter um mundo, o baigno eu só vou colocar... Me leva pra caverna. Não! Por baixo da caverna. Que segue... Da onde mesmo? Ah, esses bicho fica todos estupidos. Há um bicho feio! Hum, hum. Ele parece que ele usa até por ver os espaços dele. Ou são os espaços do cavalo, não sei. Certo. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Tem que ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou pegar nada para ciudrar agora. Eu não tenho maisciosos. Eu tenho mais dinheiro para deixar nada. Eu não vou pegar nada para ninguém. Eu não tenho mais droga. Eu não vou pegar nada para você. É muito difícil. Eu não consigo pegar nada para eu. Eu não sabia que ele ia fazer um ataque em arco Acha! Acha! Tchau Ah! E aí 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 Ah! Enfim, estou dando de sangue. É! Mais do que acertei. Não era tudo. Não era tudo. Não era tudo. Hum... Não é o que eu vou fazer? Não é o que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso. Hum... Não é o que eu vou fazer. Que é? E aí? Não é igual. O que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso... Ah! E aí E aí E aí E aí Não! Estandarte de veterano, agulha de ouro puro Perfurante, força E a agulha, agulha é o que? A agulha, agulha é o que? Acho que agora eu vou seguir pra Que tal que eles estão indicando? Agora eles podem estar indicando pra cá Ou pra cá, ou pra cá, ou pra lá Vamos 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 lá Ah Só que não Não erra Como assim? Eu não tenho onde a espinha ali Ele é bom e o shipman no meu like Vamos lá 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 Vale do Caio Para ir na cabana além do portão do sul Já estão andando para cá agora E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma vez Eu vou bater com essa bíblia na cabeça do cão Não vai bater com essa bíblia na cabeça do cão Olhando com essa bíblia na cabeça do cão Um gás do cão Um gás do cão Um gás do cão Um gás do cão Lá o cão Acho que não vai ser pulando Muito distante. Não errasse tanto isso aqui. Não errasse tanto isso aqui. Como é que vocês chegaram ai? Então talvez, só talvez seja pra cá Talvez seja esses emblemas ai que não permitam eu Abre 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 O selo foi quebrado na cidade em algum lugar. Eu não sei se eu faço isso, porque eu posso me confundir em quanto tem, deixa eu ver se eu acho lá o selo aqui, é a matemaria do povo, hum 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 Me matando para achar coisa que eu não vou nem precisar. Onde ficava mesmo? Pra cá né? Não. Onde? Os escombros. Os escombros. O selo foi quebrado. Os escombros. Não. Os escombros. 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 Desce, desce, desce! Também desce! Uma torre ali, uma semente dourada para ali, que galera não foi, quatro, aspeta esse aqui... Morrei, filho de satanás! Sai, coisinha, para poder pular... ... 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 E aí Esse telhado já foi, mas não tem alguma coisa bem ali É o desse cavalo, desse do cavalo, não confio nem nele nem em mim Eu vou subir nesse demônio Tá ali, será? Vou pegar logo os itens que devem estar agora expostos Já peguei Chefezinho, muito bonitinho Não tem nem tempo ali Espera aí, um, aí o dois, só falta mais um E aí E aí E aí Ó, podia vir por aqui também Será que é adiantável, é só ir por ali Providar então que estou aqui Vai logo aquele item está ali do outro lado Vou poder também ir por ali Ó, está cheio de lugar para vir direitinho Cajado de perda Talismã de draco de feitiço Isso me ajudei em quê? Muita negação de dano Mágico Vai lá enfrentar essa peste M Angeles 2 T single Para vir direitinho Mador Mas Não é longe Ah, tinha medo esse cachorrinho Toma a carne dele Espada fluida de inópolis Qual o nome desse lugar aqui? Cripta Trondicellia Cajado de brilhante Lusat Ela é o que? De força? Não, destreza Que ela tem interessante forma fluida A mesma coisa que ele fazia lá Ele fez Beleza meu povo, vou parando por aqui Na próxima eu vou ver como é que eu subi naquela torre E de lá Terminando essa área, vamos continuar subindo e ser felizes Tem isso, se vê em breve Mais Elden Ring Tchau Tchau